Amigos, Nintendo Digital é na nuvem, disso todo mundo já sabe, a nuvem é parceira oficial da Nintendo no Brasil, é o braço digital da Nintendo no Brasil praticamente, e é muito mais vantajoso você comprar o jogo na nuvem do que comprar diretamente no videogame da Nintendo. No videogame você não pode parcelar, na nuvem você pode, no videogame você não consegue pagar em Pix, boleto, vários métodos de pagamento rápido, na nuvem você consegue, no videogame você não consegue comprar um jogo de presente para alguém, na nuvem você compra o game, recebe o código e pode presentear quem você quiser. Tudo isso ainda recebendo duas vezes o cashback, porque toda compra que você faz na nuvem você recebe o cashback para pagar menos na próxima compra, e quando você ativa o código no seu Nintendo Switch, você também recebe o cashback da Nintendo. Então galera, seja um jogo da Nintendo, ou seja um gift card adicionando créditos no seu videogame, o melhor é comprar na nuvem, eu agradeço se utilizar o meu link afiliado. CoelhenoJapão.com barra nuvem, links na descrição. Lançamentos da semana, senhoras e senhores, para o nosso suitão do Kirby. Ah, para o seu também, mesmo que ele não seja do Kirby. Essa semana mesmo que menos destaques de lançamentos, eles são grandes destaques para o público específico dessas pessoas, e eu acho que o maior jogo de março, ele vai ser lançado essa semana, e nem é um jogo da Nintendo, hein? Temos jogos realistas, jogos cartunescos, jogos de animes, tudo chegando essa semana para o suitão. Jogo de tiro, roguelikes e até RPGs. Está pouco? Tem jogo de corrida e de luta também, que são dois gêneros de jogos, que é difícil ter coisa nova, né? Mas está chegando essa semana também. Mas antes de a gente começar, vocês viram isso aqui que a Nintendo lançou? Olha isso, galera. Olha só isso, hein? Vocês viram isso? Ó, se liga. Tá, estou brincando. Não foi a Nintendo que lançou? Imagina se fosse, que sonho, hum? Mas foi um trabalho de funk que a gente fez com dubladores, cara. Olha que legal. Vocês assistiram isso quando lançou aqui no canal? Essa é a minha chance de recantar a mamãe. Não sabia ela. Ah, gente! Esse jogo é muito mais do que ele parece, eu quebrei completamente a cara, é muito legal. Se vocês não viram, assistam esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela. Prometo que vocês não vão se arrepender de assistir esse especial que a gente preparou aqui para os fãs. Mas vamos lá, galera, que além dos lançamentos, tem as promoções também de grandes empresas como a Capcom, a Ubisoft, e alguns jogos que lançaram recentemente e já entraram em promoção. Então bora partir para a nossa sessão dos principais lançamentos que estão chegando essa semana. Primeiramente com uma boa que a THQ Nordic está trazendo, que é Remnant from the Ashes. Esse aqui é para somar na biblioteca de shooters realistas do Nintendo Switch, que diziam ser impossíveis de rodar na nossa plataforma favorita. Agora a gente tem Remnant from the Ashes também, que é um jogo de tiro, que mistura uma série de coisas. Mesmo na descrição dele, ele é chamado de tiro de ação e sobrevivência em terceira pessoa. Não é exatamente um jogo como Call of Duty, tá? Ele tem também um pouco de Souls-like, e ele tem até Rogue-like, por ter fases geradas proceduralmente, loot pelos upgrades, enfim, é um jogo bem único e bem avaliado, tá? E como vocês viram, dá até para três pessoas. Ele é também um jogo bem completo, já que são mais de 100 tipos de inimigos e 20 chefes, garantindo que o jogo não seja monótono. E para ele ficar ainda melhor, você vai jogar online, porque até três pessoas podem jogar juntos e aumentar as suas chances de sobrevivência. Lembrando, hein? A TeachQ é publicadora de vários jogos de qualidade, como Darksiders, Kingdoms of Amalur, Battle Chasers e Chronos Before the Ashes. E aí, será que esse aqui vai entrar para o hall de melhores adaptações para o Nintendo Switch? Agora saindo dos shooters e da estética realista, mas aprimorando ainda mais o fator roguelike, né? Que tá presente no jogo anterior, temos um jogo indie que foi lançado no ano passado, super aclamado, e finalmente vai poder brilhar agora na tela do Switch, que é o Have a Nice Death. Nesse roguelike side-scroller, você controla a morte. Para quem não sabe, side-scroller é o termo que a gente usa para os jogos que a gente se movimenta lateralmente, né? De ladinho. Os jogos 2D. E olha a animação fantástica desse game, mano. Fala sério, como ninguém mata a morte, o máximo que os inimigos podem te fazer nesse game é atrasar você. Mas aí você vai lá e volta ainda mais forte. Funciona muito bem o tema de roguelike, tá junto com a morte nesse jogo, né? São mais de 30 armas e feitiços que você pode encontrar e aprimorar conforme você repete o ciclo das runs do jogo. Um dos destaques do game é com certeza o seu visual e animação, que estão lindos de morrer. Entenderam o trocadilho? Eles estão lindos de morrer, porque você é a morte. Me perdoa por isso. O jogo foi feito pela Magic Design Studios. Aquele estúdio que boa parte dos desenvolvedores eram da Ubisoft e fizeram games como Raiming Legends e Valiant Hearts. Então tá aí o motivo para esse jogo parecer tão bonito. E falando em jogo bonito, galera, essa semana lança talvez o maior jogo do mês de março no Nintendo Switch, que muitas pessoas não dão os créditos que ele merece, mas é uma baita franquia que só tem jogaços e eu já sei que os fãs estão comemorando bastante. Essa semana chega no Nintendo Switch Atelier Ryza 3. Essa franquia Atelier, ela conseguiu a proeza de lançar jogos todos os anos e todos eles sendo bons jogos. Mesmo sendo feito por um time secundário da Koei Tecmo, que é a Gust. Essa série cresceu muito, justamente com a Ryza, uma protagonista extremamente carismática. E agora o arco dela chega ao fim. É, eu sei galera, ela é muito popular, mas tudo que é bom chega ao fim em algum momento, né? Então a gente vai ter o combate mais refinado possível da série até agora. A melhor trilha sonora, quem sabe. Gráficos definitivamente os melhores. Enfim, o hype é muito grande, porque esse pode ser o melhor ateliê de todos. O combate dessa série não é bem de turno não, tá? Ele é chamado de turno em tempo real. Por mais contraditório que soe, esse é o termo que eles utilizam. Mas a ideia não é ser um jogo de ação, e sim ser um jogo que te coloca contra o tempo para tomar as decisões. E as animações, cara, estão incríveis. Assim como o visual do mundo do jogo, que inclusive funciona com áreas abertas. Ele não é um jogo de mundo aberto, mas garante liberdade. E segundo a descrição que ele tem na eShop, até os loadings durante a transição de áreas foi eliminado. Parece definitivamente um jogão para os fãs de JRPGs. E hoje mesmo a Coetecmo mandou a chave do jogo aqui para a gente poder avaliar para vocês. Eu ainda não tive tempo de começar a jogar, mas em breve na nossa tier list a gente vai trazer as avaliações aqui para vocês. E quem me segue nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C, já vai ter minhas opiniões ali de antecipado, beleza? Agora partindo para a nossa sessão de destaques rápidos, que são jogos menos conhecidos, mas ainda são destaques que chegam essa semana no Switch. E com preços menores, né? Então talvez tenha algum lançamento aí que te interesse. Começando pelo jogo Storyteller. A Anapurna está sempre trazendo algo inovador, né? Dessa vez a gente tem o jogo Storyteller, que é um jogo onde você vai criar as histórias. Exatamente, chegou a sua hora de brilhar. Basicamente o jogo te dá elementos e direções, mas é você quem toma as decisões. É como se eles te dessem palavras e um tema e você constrói as frases, sabe? O jogo é classificado como puzzle, então a ideia dele é realmente instigar a criatividade, humor e claro, o escritor de histórias que há em você. E aí no mesmo dia, que é o dia 23, a gente tem o lançamento de Omen of Sorrow. Não confundir Omen com Omen. Esse aqui é um jogo de luta cujos personagens vêm de diversas histórias de terror. Ou seja, tem Lobisomem, tem o Imhotep lá dos filmes da Múmia e até o quase modo lá do Corcunda de Notre Dame. Obviamente não a versão da Disney, né? O jogo tem diversos modos offline e single player, né? Para um jogador, mas ele tem também modo online e com crossplay, então se você tem um jogo em alguma plataforma, chama o seu amigo que só tem Nintendo Switch para poder jogar junto com você. O jogo tem uma recepção bem mediana, embora essa versão do Nintendo Switch seja aprimorada em relação às originais do lançamento, tá? Talvez esse jogo seja uma dica mais para o público de jogos de luta mesmo, mas a gente vai jogar e dar a nossa opinião aqui no futuro. Pode contar com o nosso trabalho aqui, beleza? Falando nisso, galera, deixa um like aqui no vídeo para dar uma moral para o nosso trampo. Se inscreve aí, caso você não esteja inscrito ainda, você vai perder os lançamentos e as promoções. Ativa o sininho de notificações e ó, lembrando que esse quadro, ele é feito em parceria com o portal Project N, que é o portal de notícias Nintendo do qual eu faço parte. Eu sempre deixo os links aqui na descrição para vocês poderem acompanhar por lá, beleza? Porque o último destaque que lança essa semana no Nintendo Switch é Flash Out 3. Flash Out é uma série de jogos de corrida que tem crescido bastante. Bom, tanto que tá no 3, né? E eles estão estreando finalmente no Nintendo Switch. A ideia da série é transformar as corridas antigravitacionais em verdadeiros duelos, porque o jogo ele conta com tiros e outros tipos de ataques. Inclusive, ele tem modos de jogos sobre destruição até, que não é mais corrida, agora você tem que destruir os oponentes. Para quem prefere a parte de corrida mesmo, ele tem 10 torneios, então deve garantir um tempo legal aí de gameplay. E outra vantagem desse jogo é que ele tem split screen e ele também tem em português. Duas coisas que são muito importantes, né? Quando se trata de jogos de corrida, em especial a parte split screen, né? Que é a tela dividida, quando você vai jogar com duas pessoas, que cada vez mais a gente tá perdendo nos jogos de corrida, né? Exceto no Nintendo Switch. E ainda bem que a gente tem o suítão. Curtiram, cara? Os jogos que estão chegando essa semana no Switch? Vocês sabem que não são os únicos, então antes da gente entrar nas promoções aqui, vou fazer minha pausa de energia. Que droga, eu já bebi tudo antes de gravar o vídeo, que ódio. Agora eu não posso voltar pra vocês, mas ó, imagina que tem um rox delicioso aqui, um energético, que eu vou beber aqui e ficar cheio de energia pra poder apresentar o resto do vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Curtiram o Highlight aí galera? Muito obrigado aí para o nosso DJ Rabbit in Japan Editor, tá? Parabéns aí, não acabei não te chamando dessa vez, mas você fez o seu trampo, então muito obrigado. E agora é a vez das promoções galera, prestem atenção que tem muito jogo bacana. Toda segunda-feira a gente faz uma curadoria aqui das melhores para vocês poderem aproveitar o máximo do Nintendo Switch de vocês. Então eu vou chamar o nosso querido Pedro Kito para poder apresentar para vocês os jogos e as melhores promoções. Então por favor Pedro, que a palavra é sua. Promoções da semana com vários lançamentos, é isso mesmo, jogos que saíram em janeiro, fevereiro e até mesmo março já estão em promoção. E eu vou falar delas para vocês, mas antes um lembrete rápido de que essa é a sua última chance essa semana. Para você comprar Donkey Kong Tropical Freeze, League Smash 3, Mario Party Superstars e Yoshi's Woolly World. Jogos da Nintendo que não ficam muito em promoção e estão em promoção por 200 reais e é só essa semana. Então aproveite e pegue esses jogos, beleza? Dado o recado lembrete aí, vamos para a nossa boa da semana. E olha só, são tantos lançamentos em promoção que vai ser temático essa semana. Então a boa da semana já em promo é o Power Wash, Power Wash Simulator. É um jogo que eu estou jogando bastante casualmente, porque é um jogo que você pode salvar a qualquer momento. E é basicamente só você lavar, então você não tem ali muito desafio, né? Então assim, é só o tempo mesmo. Então eu venho, jogo um pouquinho, lavo uma calçada, para um pouquinho, lavo umas paredes, para um pouquinho, sabe? Assim, aquelas jogatinhas, né? Curtinhas. Apesar de que ele é muito viciante também, daqueles jogos que eu vou pegar ali, ah, vou jogar 10 minutinhos. Quando eu fui ver, eu joguei 2 horas, tá? Jogo bem tranquilo, bem relaxante, bem gratificante. Você vê tudo limpinho, delícia. Está por 100 reais no Brasil ou 20 euros em Portugal, tá? O jogo está em português. Lembrando que tem o Peter, que é amigo do Coelho, que fez o jogo, que fez o port, fez o port do Switch também, né? Ele tem 5 gigas, é um jogador só, ou 6 online, sendo que este online aqui é mais para quem é amigo, né? Não achei aqui salas para você criar ou entrar. É mais para quando você é amigo mesmo. E vai até dia 30, beleza? Outro lançamento aqui mais em conta, já em promo, é o Figment 2. Figment 2 saiu semana passada, ou na retrasada, enfim, não lembro. E já tem promoção, tá? Um ótimo puzzle, adventure, para quem gosta de Zelda, aquela parte dos puzzles, né? Ele é mais puzzle. Tem uma arte incrível, uma trilha sonora muito boa também, tá? E é um lançamento, e está por R$50,00 na Colômbia, ou R$57,00 no Brasil, ou R$21,00 em Portugal. Ele tem em português, pesa um gig e meio, dá para jogar de 2 também, tá? Vai até dia 29, e para você testar, você pode baixar a demo dele, tá? De graça, então vai lá, baixa a demo, vê se você gosta. Se você gostar, R$50,00 na Colômbia, você leva. Ainda mais em conta, no Já em Promo, um jogo que saiu, mano, quinta-feira, cara. Já está em promoção, que é o Squad 51 contra os discos Voa 2, tá? Um jogo brasileiro, muito legal, porque mistura filme dos anos 50 com jogo de navinha. E ele está por... Gente, gente, para, para tudo. Ele está por R$5,00 no México. R$5,00, R$5,00, R$5,00 no México. Ou R$27,00 no Brasil, que ainda é muito barato. Esse jogo aqui, eu joguei ele, eu joguei um terço dele já, tá? R$50,00 quanto o Nava pagava bem para esse jogo, porque ele é muito bom, tá? Ele é bem bacana mesmo. Ou R$11,75,00 em Portugal. Ele tem em português, inclusive, ele é dublado. Inclusive, ele mistura atores reais, treinos com atores reais mesmo, né? Mas a dublagem dele está incrível, assim, cara. Realmente imersível. Ele pesa 12 GB, o jogo pesadinho. E o legal é que ele dá para jogar de 2. E olha só, nesse jogar de 2, você pode configurar para, por exemplo, um de vocês, ter vida infinita. Ou atirar sozinho, sabe? Então você pode jogar com seu filho aí, bem noob mesmo. Aí, seu irmão, sua irmã, enfim, tá? Ou os dois podem colocar vidas infinitas, tá? O jogo, ele é bastante versátil nesse sentido, tá bom? Essa promoção vai até dia 4 de abril. Então, assim, vamos apoiar um jogo bem bacana, num preço muito bom, para a gente mandar o recado de que vale a pena. Que eles ganham pela quantidade, tá? Eu fiz a minha parte, eu comprei o jogo. Mesmo recebendo o código, eu fui lá e comprei. Então, realmente recomendo. Um jogo muito bacana. Vai ser cheirar, pelo menos, tá, galera? Recomendo. Isso aqui é certeza. Por R$5,00 no lançamento, tá? Vamos dar esse apoio para os caras, beleza? Vamos fazer explodir aqui esse jogo de vendas. E no Jai Promo, só amanhã. Outro lançamento, né, que é o Vernal Age. O Vernal Age, até o momento, né, eu não joguei ainda todos os jogos de março. Não joguei o Bayonetta ainda, não joguei o Ateliê. Mas dos que eu joguei, o Vernal Age, para mim, foi o melhor jogo de março. E para mim, já é um dos melhores Metroidvanias que tem, tá? Ele é muito rápido. Ele lembra o Metroid Dread nesse sentido. Ele tem um combate muito gratificante, porque tem vários combos, tipo jogo de luta. Você pode quicar na parede e combate com um golpe forte e dar magia. Mano, é muito louco os golpes. E até a exploração dele é bacana, porque você pode usar seus golpes para poder chegar em áreas inacessíveis. Ou mesmo, você pode usar ali uma nave que você usa para viajar entre as fases, que são ilhas, tá? O jogo não tem fases conectadas. Eles são várias ilhas isoladas que você vai viajando com a sua nave. Então, cara, jogo muito bacana. Realmente um destaque indie desse ano. Para mim, um dos melhores indies desse ano até agora, até o momento. Tá por R$100 no Brasil ou R$20 em Portugal, tá? O jogo tá em português, pés no Giga e é um jogador só. Então, assim, sendo bem sincero, eu acho que aqui desses jogos, se eu for falar para você comprar um deles, se o dinheiro não for um problema, claro, né? Eu diria o Vernon Wade, beleza? Mandei aqui a braba. Agora, no Agarou Nunca, é um jogo que eu gosto bastante, que é o Arkaia. A Arkaia, ele era, até o momento, né? Até o começo desse ano, o melhor jogo musical do Switch. Agora tem o Final Fantasy Theater Team, que também é muito bom. Ainda não decidi qual que é o melhor, mas o Arkaia é realmente muito bacana. Mas o gameplay dele é mais desafiador e mais, vamos dizer assim, recompensador. Porque, né, quando você tem um desafio e você supera, é muito recompensante, né? E o Arkaia, ele é bem completo. Ele tá com a história terminada agora na versão 1.2, né? Isso aqui é uma promoção de comemoração ao lançamento da versão 2.0 do jogo. Tá com um descontinho safado de 10%, 20 reais aqui, tá? Mas é um desconto, né? Pra quem quiser, desconto é bom, né? Pra quem gosta de desconto, desconto é bom. Tá por R$184 no Brasil ou R$36 em Portugal. Vale a pena pagar isso tudo por ele? Se você vai usufruir tudo que o jogo tem, as músicas, os modos de jogo, eu vou dizer que vale a pena, porque o jogo é realmente muito bom, de muita qualidade. Agora, se for só zerar a campanha, eu diria que não, tá bom? Então, se você for aproveitar o jogo, tudo que tem a oferecer, vale a pena pegar o Arkaia. Só tem em inglês, precisa de 2GB, um jogador só e vai até dia 30. E olha só, você não ativou o sininho de notificações? Se você viu esse vídeo na terça, você já perdeu o que eu vou falar agora. Porque a Ubisoft tá com várias promoções só hoje segunda, né? Então, você viu na terça, já perdeu. Tem que curtir o vídeo, tem que ativar o sininho, tá? Se inscrever aqui no canal pra você não perder. E ver na segunda-feira esses vídeos. Olha só, o Assassin's Creed Ezio Collection tá por R$90 na Colômbia ou R$89 no Brasil, tá? Esse aqui é o que vem o 2, que vem o Brotherhood, que vem o Revelations. Vem até um lá que é meio que um filminho, que eu não lembro qual que é o nome agora. Mas enfim, cara, é a saga completa do Ezio, que está em português, pesa 7,5 GB e é um jogador só. Outro jogo da Ubisoft, Starlink, tá? Pra quem é fã de Star Fox, cara, vamos admitir que talvez não tenha Star Fox, infelizmente. O Starlink é um jogo muito bacana, ele tem a nave do Star Fox, ele tem o Fox, tem a galera do Wolf e tal, tem umas missões extras, exclusivas. E é um jogo que apesar de ser repetitivo, né, eu concordo que ele é repetitivo, jogo bem diferente, tá? É de exploração espacial, tá por R$50, né? Na verdade R$48, então você vai no nosso link afiliado, na nuvem, pega um Shopping Card de R$50 e pega o Starlink, beleza? O jogo está em português, pesa 17 GB e dá pra jogar multiplayer split screen, né, na tela dividida, tá bom? Outro aqui é o Oddballers. Oddballers é outro lançamento, cara, essa semana é a semana dos lançamentos de promoção. Oddballers saiu em janeiro e é um jogo de queimada da Ubisoft, tá bom? Um jogo bem assim, baixo orçamento, vamos ser sinceros, tá? É, ele realmente falta algumas coisas como dublagem, enfim, tá um jogo bem lá do B mesmo, assim, tier B, B ou B mais, não lembro agora o que ele pegou, mas foi por aí. Mas pra quem quer um jogo de party game de queimada, acho que vale a pena, tá bom? O jogo está por R$65 na Colômbia ou R$75 no Brasil. Ele está em português, pesa 7 GB e dá pra jogar 4 pessoas no mesmo console ou 6 online. E o legal desse jogo é que você pode ficar me estruturando, por exemplo, 2 no mesmo console, 2 bots e 2 online. Você pode fazer esse tipo de configuração, tá bom? E o último aqui é o Scott Pring, é o Scott Pilgrim, né, que é um jogo de beat'n'up, bem clássico, que está no precinho, tá? Scott Pilgrim é aquele HQ que virou filme, que virou jogo, que virou não sei o que lá, o que mais, enfim, é aquele lá mesmo, tá bom? Que é o cara que tem que lutar contra as namoradas, os ex-namorados, né, da menina que ele quer ficar. O jogo está por R$16 na Argentina ou R$23 no Brasil. Um dado interessante é que esse jogo é feito pela mesma equipe do Tartarugas Ninja, que saiu ano passado, tá? Eles têm experiência em beat'n'ups, por isso que saiu aquele jogo muito bom nas tartarugas, né? O jogo está em inglês e espanhol, porque esse jogo aqui é velho, tá? Ele é da época do Xbox 360, pesa 4 GB e é um jogador só, beleza? Você pode jogar 4 pessoas, na verdade, jogador só não, só bota o vídeo só. E pode jogar 4 pessoas, beleza? O jogo de beat'n'up aí é bom pra 4 pessoas. Ainda no só amanhã, agora só de terça-feira, ou seja, se você viu na quarta, você vai perder também esses jogos aqui. Só amanhã tem GTA The Trilogy por R$150 no Brasil, tá? O jogo já está muito melhor do que o lançamento, ainda tem alguns problemas, não é, né? Os lançamentos são portos de jogos de PS2, poderiam estar melhores. Mas hoje em dia já está aceitável, vamos dizer assim. O jogo está por R$150, tem em português, os 3 jogos pesam 23 GB e é um jogador só. Outro jogo que acaba amanhã é o Crash Bandicoot 4, um jogaço, é um dos meus jogos de plataforma. Os jogos de plataforma preferidos, tá? Ele é bem desafiador, assim, considerando o 100%, e mesmo as últimas fases são bem dificinhas. E está por R$50 na Argentina, o que vale muito a pena pagar R$50 nesse jogo, ou R$100 no Brasil, tá? Ele está em português e dublado, tá? Não é só legenda não, é dublado em português. Ele pesa 10 GB e dá pra jogar 4 pessoas, que é um minigame que ele tem lá, tá? O jogo principal é um jogador só. E pra acabar os jogos que vão acabar rapidinho, né, só amanhã, um que é da Brusca, que é o Borderlands Legendary Bundle. O Borderlands Legendary Bundle, eu já falei desse conjuntinho aqui, mas eu falo de novo porque é imperdível, porque são 3 jogos. É o 2, o 1 e o Prequel, tá bom? Então são 3 jogos por R$30 na Argentina ou R$50 no Brasil. Cuidado, é o mesmo preço do Handsome Collection. O Handsome só vem o 2 e o Prequel. Ou seja, você pode correr o risco aí de pagar o mesmo tanto pra comprar dois jogos em vez de pagar, em vez de levar três, tá bom? Então procura por Legendary Bundle. Procura pelo que vem os três jogos, tá bom? Ele só tem inglês e espanhol porque são jogos antigos, pesam 22 GB. Dá pra jogar em tela dividida, né, ou 4 online. Vamos pra outros destaques? Olha só, a Capcom tá com umas promoções, várias promoções, eu vou dividir entre hoje e o vídeo da semana que vem, porque hoje tá muito carregado, como vocês podem ver, tá? The Great is a Tony Chronicles. Isso aqui é o jogo do antepassado do Phoenix Wright, né? E... Cara, um jogo muito bom, a gente fez preview dele. A história é muito bacana, os personagens são bem bacanas e a trilha sonora é incrível, tá? Se você quer um jogo de The Great is a Tony que tem a mesma qualidade que a trilogia clássica, é esse aqui. Lembrando que esse jogo precisa ter o inglês razoável, no mínimo razoável, mas razoável pra bom, tá? Porque não é só passar o texto, você tem que ler, investigar os casos, né? Interrogar, então assim, tem que ter o inglês suficiente, tá? Eu não sou um cara que tem o inglês fluente, não, mas eu consegui jogar. É... Eu só tenho inglês e espanhol. É, se você tem espanhol, também serve. Pesa 3,5 GB, um jogador só, e vai até dia 29. Devil May Cry 3. A gente nunca falou de Devil May Cry, né? Parece que nem tem no Switch, mas tem. O Devil May Cry 3 é o que tem o melhor port, é o que eles fizeram mais features, tá? Inclusive ali mexendo na tela, cara, tem várias coisas que eles fizeram. Então se você quer um Devil May Cry clássico, pega o 3, tá? Special Edition. Tá por 42 reais no Brasil, ou 10 euros em Portugal. Ele tem inglês e espanhol, pesa 5 GB. Dá pra jogar de 2, não sei bem como, porque eu não joguei. Quem quiser comentar aqui, falar o que era pra esclarecer. Ajuda. E vai até dia 29. Outra empresa que tá em promoção é a Square, tá? Também vou dividir entre hoje e semana que vem. Life is Strange True Colors. Esse aqui é o jogo mais recente do Life is Strange, que é um jogo com uma narrativa muito boa, né? Pra quem não conhece, é um jogo mais drama, assim, narrativo mesmo. Não tem ação nele, empurradaria, nada do tipo, fases, é mais história mesmo. E tá por 106 reais na Argentina ou 150 no Brasil. O porto desse jogo, ele tá bem diferente da versão original, tá? Se você for ver comparações, é um baita downgrade. Mas eles fizeram uma versão bem própria, então se você não fica comparando, dá um gráfico bem bacana, tá bom? Em Portugal tá por 30 euros também, vale a pena falar disso. O jogo tá em português, pesa 20 gigas, é um jogador só e vai ter dia 30. Outro jogo da Square é o Chrono Cross Radical Dreamers Edition, tá? É o Chrono Cross que, se vocês se lembram bem, né? Não saiu bem e foi lançado com muitas críticas, né? Tinha até gente falando que era melhor emulado que jogar a versão... Tá, que lance paga, né? Porque não foi bem feito o port. E agora eles corrigiram com uma atualização. O jogo tá em 64 por segundo. Então se você ficou decepcionado na época, agora é a hora de jogar Chrono Cross, beleza? Ele tá por 65 reais na Colômbia, ou 73 no Brasil, ou 14 euros em Portugal. Inglês e espanhol, 4 gigas e meio, um jogador só e vai ter dia 30. Se você não conhece Chrono Cross, porque bora na caverna... Esse aqui é da mesma galera que fez Chrono Trigger. Se você não conhece Chrono Trigger, né? Por consequência. É um dos maiores RPGs da história. E o compositor é o Mitsuda, que fez a trilha de Xenoblade 2. E está fazendo a trilha de Sea of Stars, beleza? Dying Light tá em promoção também, um jogo que eu sempre falo dele, porque é um dos melhores jogos sobre vivência. Um gráfico muito bom, a performance dele é muito boa. Mistura um pouco de plataforma com parkour, sabe? Pra você fugir dos zumbis, então você fica pulando nos telhados das casas. É bem legal o jogo. E tá em português, pesa 100... Tá custando 100 reais no Brasil. Tem em português, pesa 17 gigas. É um jogador só, no mesmo console, mas você pode jogar com mais pessoas online. Totalizando 5 pessoas. Essa promoção vai até dia 23, que é quinta. E pra encerrar, nossos precinhos queridos, né? Vamos falar de Among Us primeiro, né? Among Us não morreu, Among Us não morre. E eu sei que Among Us no celular é grátis, mas tem um conteúdo limitado. E aqui no Brasil tá por 13 reais. Eu acho que 13 reais, se você gosta de Among Us, vale a pena você investir 13 contos, né, mano? Então baixa no celular, vê se você gosta, proposta de, né, um seu impostor e tudo mais, jogar online. Se você gostar, acho que vale a pena você investir 13 contos na versão do Switch, que vem tudo completinho, beleza? E em Portugal tá por 3 euros. O jogo tem em português, você joga só. É um jogador só no mesmo console, mas 15 online. E vai até dia 25, que é sábado. Final Fantasy VII original tá em promoção, tá? Esse aqui não é o Crysis Core, não é o remake que não tem pra Switch. Esse aqui é o Final Fantasy lá, antigão mesmo, de Playstation 1. Uma carinha nova, um tapinha que eles deram aí, né? Uma remasterizada bem tapinha mesmo. Que está por 18 reais na Argentina ou 33 no Brasil, beleza? Em Portugal tá por 8 euros. Só tem inglês e espanhol, pesa 4 gigas. Mano, os caras fizeram um jogo de PS1, pesa 4 gigas. É um jogador só e vai até dia 30. Então, se você quer jogar Final Fantasy VII aí, né, também é outro clássico absoluto do PS1 junto com o Chrono Cross, né? Wargroove, agora esse aqui é jogo novo, hein? Wargroove é um jogo de estratégia excelente. Os melhores índices de estratégia que existem. Bem na pegada de Advance Wars, tá? Então se você quer testar Advance Wars, cara, testa porque esse jogo aqui tá de graça. Tá dado, olha só, tá por 4 reais na Argentina, beleza? No Brasil tá por 11,50, o que também é muito baixo. Ainda mais pra qualidade do jogo, que é excelente, tá? Em Portugal tá por 5 euros, que também é precinho. Tá precinho pra todo mundo. Jogo tem em português, melhor ainda. Pesa 500 mega, é levinho. Dá pra jogar 4 pessoas, melhor ainda. E verdade, é 28. Cara, é perfeito. Leve esse jogo Wargroove, tá? Esse aqui é o melhor precinho que teve aqui na sessão. Outro jogo indie bacana, Arise, a Simple Story. Isso aqui é um jogo de plataforma e puzzle, né? Ele é bem contemplativo, assim, sabe? Não é muito difícil. É mais se você ver os cenários, que bonita história. Ah, bem legal. Jogo maneiro, ele pegou tier B mais ou A. Uma tier bem, foi bem qualificado, tá? Tem o nosso selo de aprovação. E tá por 25 reais. Um preço ok pra ele, beleza? Isso aqui é no Brasil, no caso. E não tá em Portugal, nem em outro país. O jogo tá em português. Pesa 4 gigas. Dá pra jogar de 2, eu não sei bem como. É, mas dá pra jogar de 2. Tá dizendo na eShop que dá pra jogar de 2. E vai até dia 22, que é quarta. Se você quer testar primeiro antes, você vai baixar a demo dele, que tem uma demo gratuita pra você baixar. Demo gratuita, eu sei que é pro Nasmo, mas enfim, né? Vale reforçar. E pra acabar aqui, Neo Cab. Neo Cab é um jogo muito antigo, né? O Coelho fez um gameplay dele. Na época não tinha tier list, não tinha nem pedroca, enfim. É, e tá em promoção por 9 reais na Argentina, ou 15 no Brasil, né? Vale a pena destacar porque ele não fica muito em promoção, então mesmo sendo um jogo antigo, aproveita agora, se você tem interesse nele. O jogo tem em português, pesa 800 megas, é um jogador só e vai até dia 22, que é quarta. Esse aqui, pra quem não conhece, é o jogo onde você é um Uber. Você pega os passageiros e conhece as histórias deles e interage ali, né? Se você quer saber mais, veja nosso gameplay. Nossa, não. O do coelho. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Agora, nos highlights, tem mais jogos da Square, como Tactics Ogre Reborn, Legend of Mana, I am Setsuna, tem jogos da Ubisoft, que terminam só hoje, como Violet Hearts, Immortals Fenrisky Rising, Rayman Legends. Tem aqui outro lançamento, que é o da DC, Justice League, né? O jogo que saiu agora há pouco, mas como a gente não jogou ele ainda, não tem como a gente aprovar, tá? Então, fica por sua conta aí, com o preço de jogo da DC. E outros jogos também, como Super Hot, Diablo 2, tá? Que tá um preço bem bacana, então, fiquem com os precinhos. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem ficou comigo. Valeu. Falou. Agradeço a quem ficou comigo. Muito obrigado, Pedro Okito. E muito obrigado ao nosso DJ Rabbit in Japan Editor, mais uma vez aqui. E muito obrigado a vocês que acompanharam. Lembrando, galera, toda segunda-feira, a gente faz uma super curadoria pra vocês aqui. Então, deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal. E, mais importante, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem. E, ó, novidade pra vocês. Pra quem tá me seguindo lá no Instagram, arroba Rodrigo Coelho C, tá vendo o vídeo aí agora? Entra no Instagram, escreve Rodrigo Coelho C e me segue por lá. Do lado do meu perfil, vocês vão encontrar um link pro meu canal, né, de transmissão ali do Instagram. E lá eu tô colocando o documento aqui das promoções pra poder facilitar pra vocês. Então, me segue lá no Instagram. Eu já dou um spoiler assim, mais ou menos, do que a gente pode esperar na semana seguinte. Então, corre lá, entra, me segue no Instagram, tá? Mas não deixa de passar aqui toda segunda-feira, que a gente dá uma explicação maior sobre tudo. E é bem mais divertido também de acompanhar aqui no canal, né, amigos? Então, muito obrigado por todo o apoio de vocês. Links ali, ó, de desconto da Roxy e também da nuvem na descrição. Coelho no japão.com.br nuvem na hora de comprar uma parada. Hoje é literalmente o último dia da Semana do Consumidor. Então, entra lá na Amazon. Eu vou deixar o link dos produtos aqui na descrição pra vocês poderem aproveitar os descontos. E eu vou ficando por aqui, meus amigos, mais uma vez. Muito obrigado por estarem sempre por perto, por acompanharem aqui o meu trampo e por apoiarem tanto o meu sonho aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos os membros aqui no canal. Agradeço demais todo o apoio de vocês. Não se esqueçam de entrar aqui no canal, ó, e ver o último vídeo, que foi a musiquinha do Baioneta, hein, que eu lancei. Vocês vão gostar bastante. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso, assim, é o mais importante de tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima, amigos. Valeu!